mas quando que foi que a gente deixou de ser democracia assim, exatamente, na sua opinião é que você não tem um botão de liga e desliga na democracia é claro que quando a gente está falando de democracia e essa palavra foi meio que capturada hoje pela esquerda qualquer coisa é democracia democracia é quando eles ganham é, exatamente isso democracia é o grupo deles no poder esse é o sinônimo de democracia para a esquerda hoje em dia exato, então eu vou você tem razão, tá numa parte quando os pais fundadores americanos criaram o país tem a frase famosa acho que do Ben Franklin que é, que tipo de governo vocês vão ter e ele fala, uma república se vocês conseguirem conservá-la mas assim eles não queriam uma democracia uma democracia pura e nos Estados Unidos se chama isso de eles diziam o seguinte o que é uma democracia pura? uma democracia pura são dois lobos e um cordeiro decidindo o que tem para jantar é uma democracia pura então o que que os pais fundadores criaram aqui que é o modelo que o mundo inteiro copiou especialmente quem discutiu mais isso foi o James Madison e deram o nome disso de dilema madisoniano tem um nome bonito né por causa do James Madison que é um dos criadores da constituição americana ele dizia o seguinte como é que você consegue ter um governo que expresse a vontade da maioria e ao mesmo tempo proteja os direitos da minoria então esse é o conceito por trás do que se chama das democracias modernas ela não é uma democracia pura e simples onde a vontade da maioria sempre prevalece por quê? porque a minoria tem determinados direitos e você conseguiu garantir isso esses direitos primeiro reconhecendo que tem direitos que eles são inalienáveis ou seja nem que a maioria queira eles podem ser alienados isso está na declaração da independência dos Estados Unidos a liberdade de expressão desses direitos é inspirado no John Locke mas o Thomas Jefferson quando escreve a declaração da independência que é o primeiro documento de fundação dos Estados Unidos ele fala assim nós consideramos essas verdades auto-evidentes que todos os homens são criados com direitos inalienáveis dados a eles pelo seu criador ou seja tem que ter esse direito ele vem de algum lugar ele não é o governo que dá é o seu criador que te deu você nasceu com ele por isso que é impossível democracia moderna ateia porque o direito vem de onde então e dentre esses direitos estão segundo o Benjamin Franklin o Benjamin Franklin Thomas Jefferson a vida a liberdade e a busca da felicidade são esses só esses três direitos o John Locke tinha escrito originalmente a vida a liberdade a propriedade mas o Thomas Jefferson achou por bem colocar a busca da felicidade então esses direitos são os naturais depois esses direitos quando você faz a constituição americana eles são mais bem formatados através do Bill of Rights que são as dez primeiras emendas da constituição americana e aí você tem os direitos que hoje nós reconhecemos nas democracias naturais que são o direito à liberdade de expressão o direito à liberdade de imprensa o direito à liberdade religiosa o direito no caso da legítima defesa no caso da segunda emenda o direito de reunião pública de manifestar publicamente fazer passeatas partidos manifestações etc partidos não estavam ainda na conta mas está incluído no conceito da liberdade de expressão que é absoluta e a forma é interessante que a forma como a constituição americana é escrita é a seguinte se você olhar no Brasil o artigo 5º da constituição brasileira fala assim todo mundo tem direito à liberdade de expressão todos os incisos o artigo 5º da constituição brasileira é o que lista os nossos direitos todo brasileiro tem o direito à liberdade de expressão é proibida a censura prévia não sei o que na constituição americana é feito ao contrário que chamam do direito negativo ela fala assim o governo não fará nenhuma lei cerceando a liberdade de expressão e por que que essa distinção é importante porque na lei brasileira o direito positivo o estado te concede os seus direitos na constituição americana os seus direitos eles são dados a você por Deus a constituição protege não os seus não não ela não te dá os seus direitos ela protege você o indivíduo e as liberdades do indivíduo do estado os direitos já são seus inalienáveis segundo a declaração da independência inalienáveis é aquilo que não pode ser tirado nem por você mesmo se você quiser abrir mão você não pode porque eles não são seus eles são do criador o criador deu a você então eles são inalienáveis então distinção eu estava falando da democracia de por que que o Brasil não é uma democracia sob nenhum aspecto porque hoje você não tem eu lembro que eu falei vontade da maioria e direitos da minoria a vontade da maioria não é expressa no Brasil por vários motivos e alguns já são mais antigos você tem um sistema de representação que é louco que é um sistema de onde os partidos tem muito mais escolha sobre quem serão os representantes do que o próprio povo sistema de lista etc etc você tem esse problema representativo hoje para as eleições presidenciais não é o Paulo que acha que as eleições foram fraudadas ou não e relevante a opinião do Paulo a esse tema você tem 40% da sociedade brasileira que acha que foram e 40% da sociedade brasileira são dezenas ou uma centena de milhão de pessoas é fora que é difícil a gente saber esse número de verdade porque existe até o medo social imposto de se criticar o processo eleitoral de qualquer forma fora o viés das próprias pesquisas que avaliam esses números mas o fato é indiscutível você tem pelo menos dezenas de milhões de brasileiros que não confiam no seu processo eleitoral graças a forma que ele foi conduzido pelas suas autoridades exato você não precisa desculpa fala aí não não então assim a vontade da maioria não está sendo preservada ou não se sabe em que grau a vontade da maioria está sendo preservada agora os direitos das minorias quais foram os direitos das minorias que não foram suspensos pelo estado do aristocrata no último ano um pouquinho mais mas o direito à liberdade de expressão foi tolido assumidamente tolido com inclusive Carmen Gúcia dizendo que era só um pouquinho e o Roberto Jefferson acho que fez uma ilustração um pouco dura mas não por isso imprecisa respeito dela essa Camilúcia se queimou bastante com essa era melhor não ter falado nada do que falar dar esse pitezinho e depois quando acontece o que ela falou que não poderia acontecer ela se cala e some porque aí você perde todo o respeito eu vou te dizer porquê mas eu vou te dizer porquê porque no fundo ela é uma daquelas que tem a mesma mentalidade que eu falei lá no início que é o seguinte o Alexandre tem que fazer o que ele está fazendo porque se não for desse jeito não tem outro tem que censurar mesmo porque se não censurar não tem outro jeito de combater esses caras por que você acha que ela deu aquela frase lá por que ela deu aquela opinião durante o julgamento assim porque se ela será que é uma questão moral interna do ser humano Carmen Lúcia que começou a se sentir mal pelo que eles estavam fazendo por que ela deu aquela 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 fala assim na sua opinião ela falou que é óbvio que o Alexandre está suspendendo o direito à liberdade de expressão além assim como o direito à liberdade de reunião assim como o direito à liberdade de imprensa assim como devido processo legal assim como o próprio sistema acusatório tudo isso é sabido eles sabem os caras estudam direito não é que eles não sabem então o que ela está verbalizando ali é o óbvio por que ela verbalizou o óbvio se foi para sinalizar a virtude para um grupo de olha como eu sou limpinho olha como eu sou pura mas eu estou deixando é só dessa vez é o que o Roberto Jefferson fala no seu sentido ai não eu sou uma moça muito limpa mas olha é só dessa vez ai 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 não sei não sei se foi um um lapso ali naquele momento também não sei se foi um início da demonstração de um de um limite de outros ministros que estão cedendo a vontade do Alexandre Moraes também não sei o que que se passa na cabeça da Carmen Lúcia e eu não acho a Carmen Lúcia muito brilhante é difícil de avaliar ela não é a faquinha mais afiada da gaveta ela não é uma grande jurista ela está lá porque foi o que deu network é network sistema de cotas para as mulheres e tudo mais ela não está lá por competência Carmen Lúcia é competente nenhum deles está lá por competência de verdade não o Alexandre não o Alexandre está lá por competência não o Alexandre sempre foi tido como um um craque em como jurista é fake news isso aí não não mas olha as pessoas que estudam com os livros do Alexandre falam que são muito o próprio Gilmar Mendes é um jurista qualificado o Barroso é o pior deles é o mais ideológico de todos eles mas é um cara mais erudito e tudo mais eu acho até uma pena chamar de erudito que outro dia o Barroso ele fala muito sobre iluminismo e no entanto ele não reconhece que o que eles estão fazendo é desfazendo todas essas conquistas de liberdade que eu citei aqui que foram o cerne do iluminismo britânico então assim todas essas liberdades que eu citei que foram apuradas e verbalizadas eu estava falando de John Locke aqui John Locke surgiu com muito do que eu estava dizendo aqui tudo isso é processo do iluminismo no entanto eles estão destruindo todos os processos do iluminismo Oi, tudo bem? Nessa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte então se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locke lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens sem censura mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos e membros premium podem inclusive trocar mensagens comigo além de outros benefícios dê voz a quem te dá voz a gente não vai parar obrigado obrigado